O Salvador me acesa a ti, Tal qual estou, eis-me, Senhor, Pois sou teu sangue remidor, Perdeste pelo pecador, Ó Salvador, me assigo a ti. Ó Salvador, me assigo a ti, Ó Salvador, me assigo a ti, Ó Salvador, me assigo a ti, O Senhor Jesus contou a história do filho pródigo, E que é, ainda hoje, fonte de inspiração e exemplo. Este moço, abandonando seu pai, Gastou toda sua fortuna nos prazeres, Chegando então a mais humilhante e vil situação. Mesmo naquele estado tão degradante, Ele voltou para o Pai. Meu amigo, Deus o quer a si mesmo como você está, Com os teus pecados e maldades. Venha a Cristo agora mesmo, Depositando ao pé da cruz todo o teu coração. Você está longe de Deus, Mas somente voltando é que você terá Completa paz e verdadeira felicidade. Tal qual estou sem poder, As faltas podes frente, Que tudo quanto é, O misterco Salvador, Me assigo a ti. A qual estou me assentarás, E tu que minha alma ficarás, O meu amor e o meu amor O meu amor e o meu amor E o meu amor e o meu amor Amém.